A CIDADE NO BRASIL E depois mete o pé, mas eu já tô vacinado Foi um pouco complicado, mas rolou um combinado Pra desmascarar você, se liga, menina Não vem com essa mão, seu jeito vai te dar Tá de vacilação com esse papinho Não vai me enganar, não mesmo Chega de mentir, que é moça pra casar Se liga, menina Não vem com essa mão, seu jeito vai te dar Tá de vacilação Com esse papinho Não vai me enganar Chega de mentir, que é moça pra casar É, ó Eu peguei Mumu pegou Catatau pegou Todo mundo já pegou Você não engana mais ninguém, ó Assim, ó Pode parando por aí que a galera tá ligada Você beija, tô de santa, mas de santa não tem nada Canoa, rapideira com um, rolou um romance Com o outro deu só um beijo comigo Pois só, eu já saquei o seu joguinho Você chega de mansinho, eu canto, está todo carinho E depois mete o pé, mas eu já tô vacinado Foi um pouco complicado, mas eu louco, eu dei nada Pra desmascarar você, se liga, menina Não vem com essa não Seu jeito vai te dar Tá de vacilação Com esse papinho Não vai me enganar Chega de mentir, que é moça pra casar Se liga, menina Não vem com essa não Seu jeito bandida Tá de vacilação Com esse papinho Não vai me enganar Chega de mentir, que é moça pra casar Jamela Casaria com essa menina, Jamela? Nunca Jamais E você, Daniel, casaria? Eu não Tô ligado, galera Bandida Nós somos o grupo Arrepiou! A gente fez uma apresentação super especial aqui no Show Livre E em breve, esses áudios vão estar em todas as plataformas digitais Viu, gente? Beijo, muito obrigado a todos Eu tô pensando em você Não saber o que fazer Saber o que dizer Mas sei que na verdade Era um lance proibido Você tem namorado E ele ainda é meu Lembra aquele dia que te vi Da roda de amigos Ele te apresentou pra mim Toda linhada Cê sua e cheirosa Ai meu Deus do céu Que mulher gostosa Dessa vez eu não vou perdoar Dessa noite eu vou te amar Dessa noite eu vou te amar